Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, obrigado por vir, é sempre um prazer poder compartilhar contigo os meus gameplays, meus vídeos, enfim, obrigado! Galera, é o seguinte, nesse vídeo nós voltamos com God of War Ragnarok e eu trago pra vocês a armadura secreta do jogo, caras, é, existe sim uma armadura secreta, né, que você não encontra nas tendas dos irmãos Hundra, nada, e você precisa fazer alguns paranauês em alguns reinos pra conseguir pegar ela, tá? Eu vou estar te mostrando como você consegue a armadura do Steinbjorn, eu acho que é assim que fala, eu espero que vocês gostem, é uma armadura impressionante, com os atributos bem legais também, e se você quiser ver tudo até o final, fica comigo nesse vídeo, o vídeo é todo segmentado, tá? Mas aconselho você ver ele inteiro, beleza? Já deixa o seu like, dá aquela força pra gente, compartilha o conteúdo e bora lá! Bom pessoal, o primeiro passo, ele está em Midgar, bem aqui no Lago dos Nove, tá ligado? Bem nesse ponto onde eu estou, ó, tá vendo aqui? Tem uma passagem, e embora eu já tenha falado no início do vídeo, né, tenho mostrado ali um cardzinho explicando e tal, eu repito, pessoal, este vídeo contém spoilers, tá? Se você não saiu ainda e se preocupa, beleza, dá tempo ainda, sai, tá bom? Deixa separado, aí você assiste depois, porque eu vou precisar usar algumas coisas que você consegue mais pro final do game e eu não queria te espoilar, tá bom? Então vamos lá, bem nesse ponto do Lago dos Nove, beleza? Você vai ter isso aqui, ó. Pra quem já terminou o game ou pegou essa belezinha, tá ligado que ela é responsável por abrir esse tipo de obstrução, né? Vamos lá, opa, não. Pronto. Beleza, entrando aqui, pessoal, saca só, você tem dois itens, e esse cara é o que você precisa pegar pra essa missão em questão. Será essa a mesma relíquia sobre a qual lemos que anula uma maldição do sono? Sacou? Olha aí, herança mística. Mídica, desperta algo que está dormente bem no âmago do usuário. Não é possível aprimorar, tal. É apenas um item pra você utilizar pra isso que eu vou te mostrar, tá, pessoal? Então, já equipa ele aqui mesmo. O próximo passo, ainda em Mídica, você precisa vir exatamente pra esse ponto onde eu estou, tá vendo aqui? Nós estávamos aqui, beleza? Aí só vir pra cá, papai, já chegou. Chegando aqui, vocês vão seguir exatamente os passos que eu estou fazendo aqui. Sobe aqui. Olha só, aqui a gente já tem a Lunda trabalhando. Vai seguindo o caminho. Beleza, chegamos. Tá vendo esse cara? Ele é o nosso objetivo. Mas chegando aqui, você vai ter essas belezinhas aqui, ó. Já acaba com elas rapidão também. Beleza, tá de boa. Vamos pro nosso objetivo. Vocês se lembram do amuleto? O amuleto falou que despertava todo mundo. E esse cara tá pego no sono. Então, você vai apertar L1 e vai ativar o amuleto com a bolinha. Detona esse cara. O que é 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 A relíquia funcionou mesmo. Até que eu senti falta de enfrentar Trolls. E você? Não esqueça de pegar o que cai. Aposto que a Lunda pode fazer uma armadura com isso. Sacou? Tá vendo aí, ó? Pedras do sono. Galera, é isso aqui que nós precisamos pegar pra construir a armadura, tá? Basicamente, nós temos alguns outros Trolls dentro do jogo em outros reinos. E é isso que você precisa fazer. Detonar todos eles. Bora lá? Vamos pro segundo. O próximo Troll vai estar no reino de Aufrein. O reino dos elfos luminosos e elfos escuros também. Travando, né? Batalha deles lá, enfim. Bom, está aqui na região das areias proibidas. Exatamente neste ponto onde eu estou mostrando pra vocês. Ó, tá vendo aí? De boa. Ó. Olha ele dormindo lá, ó. Acorda aí, sem vergonha. Vamos lá. Mesmo esquema. Chegou perto... Olha o tamanho do bagulho, mano. Chegou perto dele. L1, bolinha, com a relíquia, né? Ativada. E ele vai acordar. Olha o tamanho do bagulho, mano. Olha o tamanho do bagulho… E ele vai acordar. Olha o tamanho do bagulho. Ei, vai acordar. Tchau. Vai, cara. Já foi. Foi ótimo, como sempre. Olha aí. Bem, pegamos o recurso que a gente queria. Para encerrar a nossa caça aos trolls, você precisa vir em Vanaheim, o reino dos deuses Vanir. E exatamente nesse ponto aqui, olha só. Vou até colocar aqui a setinha em cima. Jardim de Noatum. Eu acho que é Noatum. Eu acho que é isso. Está vendo? É o lugar onde você precisa vir para pegar o que falta. Beleza? Tem aqui um portal. Você pega ele, vem passando por aqui, de boa, tal, até chegar aqui. E sim, aqui nós temos dois. Simplesmente dois. Mesmo esquema. Está preparado? Ativa. Já era, mano. Adoro esse ataque. Beleza. Agora, troca a arma e vamos. Oh, louco, atropelamento. Oh, louco, atropelamento. Já foi. Acabaram os trolls. Você garantiu isso. Prontinho. Agora, com todas as peças em mãos, é só confeccionar a armadura. E cá estamos com a armadura Styrbione. Acho que é assim que fala. Mano, eu sou horrível para falar esses nomes nórdicos, né? Mas pode ver. Parruda ao extremo. Diz aí. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Muito braba. Aqui, nós já estamos utilizando ela no nível máximo, tá? E vamos dar uma olhada primeiro nos atributos. Olha aí. Uma armadura confeccionada com pedras do sono. Ela oferece uma proteção excelente contra lâminas afiadas e objetos contundentes. Vamos lá. O atributo dela mesmo em si, depois que o Kratos recebeu um dano considerável, os ataques dele vão restaurar um pouco de saúde por um tempo. Basicamente, essa armadura, ela faz jus, né? Porque ela é parruda desse jeito. O foco dela é defesa, é saúde, é vida do personagem. Tanto que se vocês olharem ali nos status, né? No canto superior esquerdo, nós temos praticamente 618 pontos em defesa. Defesa é muito brabo pra quem curte, né? Um traje forte, porque, ó, tem 303 de força, então é forte sim, tá? Claro que as outras coisas que eu tô utilizando também estão influenciando nisso, mas o foco dela claramente é defesa. Tomou um dano parrudo, os próximos ataques vão restaurar também um pouco de saúde. Se a gente olhar aqui, ó, no pulso e também na braçadeiras, né? Manoplas, enfim, e cinturão, a gente vê mais detalhes, ó. Chance moderada de sorte, de desestabilizar e causar dano de atordoamento a inimigos próximos ao receber dano. Olha aí, galera. Então, quando você toma dano, você tem uma chance, mais ou menos aí, de obter sorte em desestabilizar e causar dano de atordoamento no inimigo. Da hora. Apanhou, bateu, ao mesmo tempo, tá ligado? Galera, essa armadura em questão, ela é a versão original de uma outra armadura que a gente já viu por aí nas divulgações do game. Se vocês prestaram bem atenção no formato dela, ela é basicamente o mesmo formato que essa armadura aqui, tá vendo? Essa armadura dourada que vem com a versão Deluxe, é importantíssimo você saber que já existe, né? Uma aparência dela nas armaduras que o próprio jogo proporciona pra você. No caso dessa armadura dourada que vem com a Deluxe, a versão original dela, digamos assim, né? É a do Stan Bjorn. Essa que a gente mostrou no vídeo. Qual que é a diferença, né? A diferença é que a armadura da versão Deluxe, né? A armadura aí, Vale Escuro, ela tem um foco na fúria espartana ao invés da defesa, tá? Basicamente, o que ela diz é que se você matar um inimigo durante o uso da fúria espartana, você restaura um pouco dessa fúria como também saúde do personagem. Outro atributo da Vale Escuro é que ela aumenta o ganho da fúria quando você ataca algum inimigo que já tá afetado por alguma condição específica, seja ela qual for, né? E também quando você usa ataques rúnicos. Basicamente, é sim uma armadura totalmente voltada pra fúria espartana. Enquanto a de Stan Bjorn é totalmente o contrário. É focada em saúde. Pelos status, tá? A da Deluxe, eu acho que é mais interessante. Pô, você ter ali sempre a fúria pra você poder usar, ok. Mas, dependendo da sua build, a Stan Bjorn com certeza também vai te ajudar, tá? Em questão de atributos, caso você não tenha gostado, né, da Stan Bjorn, você pode escolher qualquer outra armadura e usar a aparência dela através do Transmog. Não sabe como utilizar o Transmog no jogo? Fica tranquilo que nós temos um vídeo completo mostrando a função, tá? No jogo é um pouco diferente. O game, ele não te ensina, mas aqui a gente te ensina sim. Então, clica no cardzinho, dá uma olhada lá e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com os colegas que possam gostar da dica. É importantíssimo pra saúde do canal um comentário. Seja ele qual for, deixa a sua opinião, tá? Pra gente, você acaba ajudando o canal e eu também acabo descobrindo o que você pensa em relação ao vídeo. Se a gente precisa melhorar, esse tipo de coisa, é importante me dar esse norte, tá bom? Obrigado por tudo, um beijo no coração, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho